O que a gente vai imitar? Nossa, mano, imitou demais, velho, imitou demais Olá, galera da Ninjafon, galera, estamos aqui para mais um vídeo épico E no vídeo de hoje, como vocês acabaram de ler no título, sim, uma competição mundial de pega-pega Sim, mano, aquela brincadeira que a gente brincava, tá ligado, quando era criança Que dava com a canela nos muros e se ralava Hoje a gente vai assistir uma competição mundial que rola na Europa, mano, de pega-pega E, mano, é muito insano, vocês vão ver Eu vou explicar para vocês como é que funciona a competição Porque, infelizmente, né, mano, é tudo narrado lá, a competição, em inglês Como eu quero conteúdo top para vocês, eu vou explicar para vocês como é que funciona a competição antes dela começar Vamos ali para o PC, eu vou explicar para vocês Mas antes, galera, deixa eu falar um negócio muito bacana que eu fiquei sabendo Como vocês conhecem a Hard Rock, mano, Hard Rock Café é uma marca mundial, né, mano, é uma marca americana Mas tem no mundo inteiro e ela está fazendo uma batalha de bandas, galera Sim, bandas, tá ligado, bandas, tudo, tudo, rock, roupa, essas paradas, mano, é exatamente isso aí Está rolando essa batalha e pela primeira vez o Brasil, mano, sim, o Brasil conseguiu estar nas finais, galera Nas finais, sim, então a gente precisa do apoio de nós aqui, meu, do Brasil, os brazucas, tá ligado? Que não é BR, mano, nós é BR, a gente tem que apoiar os BR, mano É a primeira vez o Brasil está participando dessa final, então vai lá e vota, meu filho Vai lá e vota, mesmo que você não curte, vai lá e vota aqui, vai estar ajudando muito, beleza? Mano, o primeiro link na descrição é só clicar em cima, é rapidinho, mano É só botar o e-mail, o seu nome e fechou, não precisa mais nada É só nome e e-mail, clica lá em submit e vota nessa banda aqui, ó É a primeira já do topo, mas vou deixar o nome aqui, ó É só clicar no coraçãozinho ali e fechou, galera, o seu voto já vai ter a ser Beleza, galera? Volta lá que é bem importante, o Brasil está representando lá na gringa Bom, galera, sem mais delongas, vamos para o pega-pega parkour Na verdade é pega-pega, mano, eu boto parkour porque tem muito parkour Vocês vão ver, mano, os negros voando, dando sacanela, dando com o peito na barra E o bagulho é louco, mano Agora chega de enrolação e vamos lá no PC, vamos lá no PC, vamos lá no PC, vamos lá no PC Bom, galera, chegamos aqui no PC, vou botar agora o nosso novo fone, né, mano Liga esse headset aqui, ó, bolado, galera, que a Hardfest mandou pra gente Mano, top demais, obrigado Hardfest, parceiro do canal Mas outra hora eu vou falar desse fone, agora vamos focar aqui, mano Porque a gente vai falar da competição de pega-pega, mano Tipo uma competição mundial de pega-pega, velho Quem diria que uma brincadeira ia virar uma competição, né, mano E ter muito parkour nessa competição Então eu presto que vocês, presto, né, eu peço Peço que vocês prestem atenção, galera Eu vou explicar pra vocês como é que funciona Bom, como vocês podem ver, tem dois times, né, galera Tem o time vermelho e o time azul, né Vamos simplificar pra vocês entenderem É outro nome, mas vamos falar aqui Time vermelho e time azul Basicamente o que que acontece Tem um pegador, né, e um corredor Que é o cara que tem que correr, né, do pegador E qual que é a missão? A missão não é pegar A missão é escapar do pegador Quem consegue pegar não ganha nenhum ponto Mas quem consegue escapar do pegador Ganha um ponto pra equipe E tem 20 segundos pra isso Bom, vou mostrar aqui pra vocês Vocês vão ver que são 20 segundos Onde tem um pegador e um corredor Onde o corredor tem que escapar do pegador E se ele escapar, a equipe ganha um ponto É beleza? Pra vocês entenderem aqui, então Solta lá, DJ, solta lá Ó O vermelho aqui, no caso, é o pegador, né Ele tem a missão de pegar o time azul, certo? Vamos ver primeiro a rodada dele como pegador Desse cara aqui Do time vermelho Vamos lá Ó, tocou a corneta Tem 20 segundos Tá rolando tempo ali embaixo, ó Ó, ele tá correndo Nossa, mano Nossa, véi Ó, é correria, galera Que é parkour máximo, ó Pegou no pé Olha o tempo ali embaixo, galera 10 segundos e meio 10 segundos e meio foi o tempo que o time vermelho, né O carinha de vermelho Levou pra pegar o carinha de azul Então, é mais ou menos isso Agora, esse cara que pegou Que é o de vermelho Esse mesmo cara Ele vai ser pego, né Ele vai mudar de posição Vocês vão entender, ó Eles vão cumprimentar ali, beleza? A broderagem Agora, esse mesmo cara Tá como Corredor Então, ele vai ser pego Por um outro cara da equipe azul Que tá como pegador Então, vamos ver Se o outro conseguir fugir Ele ganha A equipe ganha um ponto Ó, ó Começou em cima Opa Um mergulho de peito ali Mano Correria total, véi Correria total Uou 10 segundos Já tá na metade 11 Não, pegou na perda Certo? Então, ninguém ganhou ponto nesse caso Tá? Pode ver ali Tá 0x0 MRG Na bendita bundadinha Vamos lá Agora inverte O cara aqui O cara que tava pegando agora Vai ser pego Pelo time azul Uh Errou ali Mano, tem uns acidentes Brutal, véi Fico de cara Pegou, pegou, pegou Tem umas horas que os caras vêm correndo Dá de peito nessas barras aqui Ó, ação Vamos lá agora Vermelho pega Tocou a corneta 3 4 segundos 5 segundos Mano, tem que ser rápido Só tem 20 segundos Ó Vamos ver se O azul tá correndo, hein 13 14 15 16 17 18 19 20 segundos Fechou Bom, prestem atenção aí, galera Tá em inglês, vocês não vão conseguir entender Mas como o time azul conseguiu dar uma evasão, né Uma fuga Ele ganha um ponto Que é o MRG Tá ali, ó Embaixo O MRG ganhou um ponto Por ter dado uma fuga Beleza? É um campeonato de fuga, mano Quem dá a melhor fuga ganha Tá ligado? Tipo isso Isso é bom pra treinar a segurança do shopping Lá no testando segurança, né, moleque O cara ficou perdido ali no chão Vamos lá, galera Time azul pegando agora, hein Foi Quero só ver, moleque Bom, galera Essa é a primeira etapa São sete etapas, se eu não me engano Nossa senhora Ixi Pegou, pegou, pegou 8 segundos e meio Ó O mesmo cara de novo que começou pegando Agora ele de novo Pegou, pegou Pegou na manga da Blues ali 4 segundos Foi bem rápido, mano Bem rápido mesmo Time azul pegando agora, galera Ó, vamos lá Ih, começou com um dashzão, mano Vamos lá Uh, correria atrás dele E o time vermelho tá ali Nossa, mano Pegou na pontinha, na solinha do pé, velho Na solinha do pé Excelente Vai lá, hein Time vermelho agora Como pegador Time azul Como corredor, né, mano Como O fuga O homem da fuga O homem da vez Tá ali, ó Ó, ó Correria, correria, correria Nossa, velho Traidezão ali Lindo Uou Dive roll 14, 15 16 Caralho, velho Esse vídeo vai mitar 20 Nossa, mano Mitou demais, velho Mitou demais, cara Nossa, merecido O time azul tá Tá que tá, velho Tá que tá Aí são todos os atletas do time azul E aí os atletas do time vermelho Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, mano Eu tô aqui igual comentarista, tá ligado? Narrando aqui, ó O bagulho pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Espero do fundo do coração E, mano É o seguinte Se vocês gostaram Vou deixar uma metinha aqui De 10 mil likes Tranquilamente Se esse vídeo bater 10 mil likes Eu trago a parte 2 Dessa competição Comigo Narrando aqui Na melhor versão Aqui, né, mano Ninja É o baita narrador aqui, né, mano A Globo devia contratar nós Pra narrar os futebol lá Quente Só ia tá aqui, ó Mano, se você não me segue no Instagram Me segue lá Que você tá perdendo tempo Tô postando muita coisa irada Inclusive, mano Nossa, mano Quem me acompanha no Instagram Sabe que eu fiz umas coisas Muito loucas aí De parkour, mano Então segue lá Que é importante ArrobaNinjaFloficial E é isso aí E o resto vocês já sabem, né, mano Se inscrever se não é inscrito E essas outras coisas, né, mano Tem um seja membro aí Se você quiser ser membro também do canal É muito legal da sua parte Demorou Ou valeu Ou falou Até o próximo vídeo aí Fui Tchau 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 Tchau